Errei, Senhor, por ter amado alguém Alguém, Senhor, que não merece o meu amor Errei, Senhor, por entregar-me tanto assim A esse alguém que tanto amei e me enganou Errei, Senhor, por entregar-me tanto a esse alguém Alguém, Senhor, alguém que nada vale agora Amém, amei, amei, contou na devoção Alguém, Senhor, alguém que nada vale agora Esse alguém foi o meu primeiro amor Esse alguém que nada vale para mim É tudo, meu Senhor Errei, Senhor, por entregar-me tanto a esse alguém Alguém, Senhor, alguém que nada vale agora Amém, amei, amei, contou na devoção Amém, amei, Senhor, e ainda amo a esse alguém Esse alguém Esse alguém foi o meu primeiro amor Esse alguém que nada vale para mim É tudo, meu Senhor É tudo, meu Senhor